CAMINHÃO DINOSSAURO E o Lipão com o seu volante É pessoal, pelo visto, eu já comecei essa viagem, é... nada fora do normal, né? Ah, gente, tá explicado porque meu caminhão tombou, olha quem tá vindo Oi meu chapa Gente, lascou muito, o que o dinossauro vai fazer com o meu caminhão? Olha Gente em que mundo que eu tô Tá, pessoal, eu acabei capturando aquele dino e ele tá aqui no meu caminhão Olha isso, eu tô aqui com 113H que sim, é um caminhão qualificado e eu acabei de capturar o dinossauro pessoal, que me pegou Olha o bocão dele, como que o dinossauro faz Meu Deus, mano, se ele se soltar aqui da minha carga eu tô lascado Vamos ligar aqui, ó Ó Ligou o caminhão, esse aqui tem tem feixe na turbina, hein, galera Eu acho que eu tenho que passar aqui, provavelmente Ó, tem uma passageira aqui do meu lado Não sei se o meu caminhão vai arroscar Eu acho que não Cara, eu tô carregando hoje um dino Vocês têm noção disso, pessoal? O Lipãozera é caminhoneiro Hoje tá de volta Só que do jeito mais bizarro de todos Ó, aqui é uma concessionária Eu tenho que achar algum jeito de sair daqui, família Como que eu vou sair desse trem, mano? Ave Maria Olha o que deu com a estrada, mano Beleza, gente Consegui sair Finalmente Daquele beco que eu tava Ih, tamo de boa, né? Capturando o T-Rex Depois daquele ataque que ele me deu, meus amigos Tá Vamos Esperar, ó O portão abrir Eu vou passar exatamente Pela rota que eu tava antes Ai, caraca Tá muito gigante, pessoal Pera Qual ano vocês acham que eu tô Vivendo, gente? Nesse mapa Em qual ano Ai, tá caindo os negócios na estrada Em qual ano vocês acham que tá se passando, gente? Essa viagem Comenta aqui pra mim Ó, tamo aqui de boa Suave O Dino Acho que não tá mais aqui Capturei ele E sim, galera Tem pedras caindo pelos céus Olha lá no fundo, gente É pedra caindo pelos céus Olha o dinossauro aqui, ó Sai Sai É outro, pessoal Já veio outro Nuna Marcha Olha a boca dele Pelo amor de Deus Ai Ai, eu Abro o portão Que eu quero vazar logo desse trem, mano Quero ver se eu consigo Chegar na cidade grande, pessoal Rota perigosa mesmo É essa daqui Que eu tô passando Carregando um dinossauro Passando uma ponte A mais tensa do mundo Quanto vocês acham que vale Essa carga de dinossauro? Eu acho que vale muito Din Din, velho Vou vender um dinossauro Carga de Dino Na churrascaria aí, pessoal Vou ir aqui em Curitiba Ali na churrascaria Vender uma carga de Dino Dá aquela reduzida Passar aqui na guarita Abre logo, meu filho Tem uns portões aqui Justamente para os dinossauros não fugirem Meu Deus Que Dino que é esse? Se eu deixar ele perto de mim Ele me engole Eu tô, gente No Jurassic Roads É na rota Do Jurassic Park Basicamente Nossa, galera Que rota Tensa Não vou capotar não, né? Nossa, tem outro Dino, gente Vou colocar aqui Nona Marcha E vou pisar fundo Mas tem um problema Gente A ponte tá cortada Não Ai Ai Deu ruim Eu não estou suportando mais Alvinaria Vai Boa Gente, eu acabo de passar em uma ponte cortada Carregado de dinossauro Eu pensei que eu nunca fosse viver isso daqui antes E tem vulcão também do lado Mano, a gente tá passando do lado de vulcão, gente Vulcão Carregando um T-Rex Pera, que bizarro Deixa eu colocar aqui a câmera de dentro, né? Porque essa rota aqui é bem perigosa Na câmera de fora Não vai ter como a gente passar Tem que ser aqui na câmera de dentro mesmo, família Eu tô aqui com o 113H do Brasil Na terra dos dinossauros Ó, tem até osso de dinossauro na pista A gente passa, mano Em todos os cantos Cara, que mapa sensacional, gente Ó, aqui tem um mirante, tá, gente? Ó, tem um mirante pra tirar foto Um mirante bem bonito, aliás, ó Tira foto do vulcão Mas Sem chance Já quebrei tudo Tem que abrir bastante aqui Porque a carga é gigante Estrada de pedra Negócio aqui cabuloso O 113H Tá a milhão, né, gente? Tem que ir lentinho aqui, pessoal Lentinho aqui pra dar certo Ó, motor Tá chipado, galera Meu caminhão Tá chipado Se tu não deixar o like Você vai sonhar com o dinossauro Essa noite Com o dino Nem te falo qual dino Ó, ó Passando aqui, ó De boinha Nossa Tá rolando umas bolas, meu Ai Tem um dinossauro ali, família Tem um outro E, gente Tá rolando umas bolas aqui na pista Calmou Ai Ai As bolas Coitado do meu Meu dinossauro De estimação, velho Ó lá, gente Ó lá as bolas Ó lá, ó Ai Meu Deus do céu, gente Tem desastres naturais Coitado do meu dinossauro, pessoal Mas aqui, ó Opa Que imitada Aqui o nosso carro indestrutível Na idade da pedra Tá, gente Deu certo Consegui sair Dessa parte mais tensa possível Agora só tem um problema Eu tô aqui, gente Cara, na ponte Mais caótica de todas Ô, minha filha Não se caga nas calças aí não, tá? A gente tá passando, galera Num lago E tem uns dinossauros ali Eu tomando banho, velho Tem uns dinossauros Eu tomando banho ali, velho Tá, tem mais uma Mano, vou pegar essa ponte aqui, ó Ah, não Essa aqui eu vou cair, mano Olha essa ponte, velho Não, não vou pegar essa ponte, não Deixa quieto Ai, tá vindo o grandão Tá vindo o grandão Ele vai me pegar Ai, balançou um pouco a carga, gente Ave Maria, pessoal Vamos seguir viagem, então Aqui, tranquilo Não sei nem se tem posto de Aqui na 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 idade dos dinossauros Eu não sei nem se tem Posto de gasolina, pessoal O meu caminhão não é danificado Combustível Tá suave, galera Por enquanto Alguma coisa me empurrou Ai, o dinossauro Tá me empurrando Sai pra lá, Odino Eu vou te atropelar, velho Caraca, mano Senti um negócio Atrás do meu caminhão Era o dinossauro me empurrando Grava Bizarro que, tipo assim Eu não tô enroscando A carga do meu dinossauro, pessoal Tô transportando Numa gaiola Tá Se ele resolver, gente Balançar essa gaiola aqui Eu tô morto, mano Tô morto, velho Tem muitos desastres naturais, velho Tem muito, muito desastre natural Aqui nessa Nesse mapa É bizarro o tanto que tem Mentira, pessoal Olha que insano A gente tá basicamente Dentro de um túnel Tem os dinossauros do lado Nossa, que fantástico Um túnel vermelho Não sei que material que é esse daí não, hein, gente Pô, daqui a pouco vai ter até a savana aqui, velho Ai, tá passando umas gaivota, mano Gaivota Sei lá o nome, gente Desse dino É um dino voador, velho Me esqueci o nome dele, pessoal Me esqueci o nome desse dino Respondo aí pra mim Ai Ele me pegou, mano Sai pra lá, ô bicho feio Sabe por que eu te chamei de gaivota? Vai pra lá, mano Ele é forte, pessoal É forte, é forte É forte Olha o dino que tem ali Eu vou tentar atropelar ele Só pra ver o que acontece Vamos lá, pessoal Atropela o dino Pra que funzeira Atropela ele, vai Três, dois, um Vai Olha o que ele fez com aquela caminhonetinha, pessoal Ele tombou Será que ele consegue me tombar também? Eu acho que esse daqui Não faz nada comigo, gente Esse dino em específico Esse ali eu acho que não faz nada não, mano Tá de boa Tá de buenas Tá de buenas Tô passando na Caraca, mano Tô passando numa região mais tensa possível, velho Tem uns passarinhos aí olhando pra mim, velho Ó, mais um outro dino ali Eu não sei muito o nome dos dinos, não, tá, pessoal? Não sou nenhum expert, velho Você tem que ser que eu tô carregando aqui um T-Rex Que eu acho muito insano Ó, passando lá dos dois do filhote aqui, ó Sai pra lá, dino Sai pra lá, mano Tô com o T-Rex aqui Dá um pau em vocês O T-Rex dá um pau nesses dinos aí Eu acabei de chegar também, galera Numa cidadezinha Olha que massa Tem até... Roda gigante Eu não sabia que na idade dos dinossauros tinha... Roda gigante, velho Essa cidade aqui tá muito moderna pro meu gosto, hein, pessoal Muito moderna Jurassic Roads A rota dos dinossauros Essa daqui, sim, que é a rota mais perigosa Que você aí já viu Sem dúvida, galera Sem dúvida O paizão aqui tá bom na boleia, ó Vamos já colocar aqui, ó Nuna marcha Opa Freia, freia, freia Até que não tá tão pesado, não, pessoal É que, tipo assim Não tem nada pesado pra um 113H desse, né Abre o portão que eu cheguei, bebê Beleza Vamos marcha Marcha, fi Gente Que rota que é essa? Ave Maria Eu vou na Terceira marcha mesmo Olha, eu não quero cair com esse bichinho aqui não, hein, mano Não sou louco de cair com o bichinho dele Ai, a pedra Passa logo Antes que a pedra me pegue Vai A pedra Ai Eu acho que faleceu depois dessa Oi, Rex A gente tá na praia Eu vou te soltar pra você dar uma nadada Meu amigo Gente, tem uns dinos aqui, ó Na praia Era aqui que eu queria mesmo, gente Chegar Pra soltar o T-Rex aqui Será que ele briga o T-Rex Com esses dinos aqui, mano Olha o tamanho do bichão, velho Ave Maria, mano Ave Maria doido O tamanho do bichão, velho Gente, isso daqui, galera Na boa Tá uma coisa, gente Fora do comum Olha só Tem quatro dinossauros aqui Tem mais um aqui no meio da água, gente E ele se mexe, ó Olha isso, pessoal Ele se mexe, mano O 103H do Brasil Aí o caminhão mais forte Conseguiu levar um T-Rex E eu tô de cara, pessoal Como que o Eurotrunk Ficou Maluco E é isso, pessoal Eu vou soltar esse E-Rex Aqui na praia mesmo Daquele jeitão, ó Vou fazer o seguinte, pessoal Vou deixar aqui, ó Ó, vou desengatar o reboque aqui, ó Eu acho que desengatou Deixa eu ver Desengatou, ó Desengatou Deixei eu vazio com o meu caminhão Vou deixar ele soltinho aqui E é isso, pessoal Não se esqueçam de assistir Um desses dois vídeos Que tá passando aqui na tela, tá bom? Pra vocês aí Muitos vídeos malucos Bizarros aqui no meu canal Então se inscrevam aí Tamo junto Uma abração do Lipão Até a próxima Fui E... Cuidado Com o Rex Tchau 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 Tchau